Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Isaías capítulo 66, versículo 13. Quando falamos em amor, é muito provável que uma das primeiras imagens que vem à nossa mente é o amor de mãe. Uma mãe geralmente procura fazer tudo pelos seus filhos. Orienta, ensina, corrige, ama, consola. A mãe dificilmente consegue ver um filho triste e não oferecer consolo. Faz parte do amor de mãe. No final do livro bíblico do profeta Isaías, Deus, através do profeta, está trazendo uma mensagem extremamente consoladora, pois este povo havia passado por muitos sofrimentos, dificuldades e precisava muito de consolo. Então o Senhor, através do profeta, diz, como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Vejam que mensagem maravilhosa da parte de Deus. Ele afirma que irá consolar aos que estão sofrendo. E será que nós ainda precisamos deste consolo hoje em dia? Com certeza que sim, pois em nossos dias também vivemos momentos angustiantes e sofridos. E o consolo que Deus prometeu através do profeta continua válido para nós hoje em dia. E Deus escolheu consolar o povo do tempo do profeta Isaías em Jerusalém, e nós através da sua igreja, que proclama a sua palavra com amor, pureza e clareza. Um dos papéis mais importantes da igreja em nossos dias é trazer o consolo de Deus aos corações daqueles que estão angustiados e sofrendo. E este consolo passa por todas as promessas de Deus de enviar um salvador. E este salvador é Jesus Cristo, que sofreu e morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou, garantindo que vamos ter a vida eterna. Por isso, o consolo de Deus através da igreja não está vinculado com este mundo, com bens materiais e saúde de ferro, mas com a certeza da salvação eterna. O consolo de Deus aponta para que os nossos pecados estão perdoados e os sofrimentos deste mundo não estarão presentes na vida eterna. É até um consolo melhor que o da mãe, pois nossas queridas mães não podem garantir que nenhum mal acontecerá conosco. Mas Deus em Cristo nos garante a vida eterna no céu, sem sofrimento, sem dor e sem lágrimas. Que grande consolo temos em Cristo e que privilégio e responsabilidade a igreja de Deus tem neste mundo. Consolar em Cristo Jesus, o Salvador. Amoroso e querido Deus, muito obrigado pelo teu consolo em Cristo Jesus. Usa-nos como teus instrumentos para que mais pessoas possam ser consoladas através do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.